Olá! Bom pessoal, essa semana teremos vídeo todos os dias Com ideias que vocês, 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 vocês Me mandaram lá na comunidade que eu deixei lá Pra vocês mandarem ideias de vídeos que vocês queriam ver aqui no canal Então vamos ter vídeo todos os dias com a ideia de vocês Ok? Então fica aí ligadinho pra ver se você foi escolhido, se eu escolhi a sua ideia E eu vou repetir aqui o nome de quem pediu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, como vocês viram aí no título Esse vai ser um vídeo de só uns, só uns, só uns estranhos Estranhos do ASMR Estranhos, 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 estranhos E quem foi? Que pediu foi? Gaia, Gaia, Sugeriro Eu achei que é assim que fala Gaia, Gaia, Gaia Gaia, Gaia, Gaia Sugeriro Gaia, 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 Gaia Sugeriro Desculpe se não for assim Gáia, Gaia, Gaia, Gaia Gaia, 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 Gaia Sugeriro Caia, Sugeriro Então vamos começar, vamos começar O que tem de sons estranhos no ASMR que você acha? Vê se você concorda comigo É lógico que o gloss, gloss é um som estranho do ASMR, não é? Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss É um som estranho, é um som estranho, não é? É ou não é? É ou não é? É um som estranho, não é? Eu acho que é Gloss, 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 gloss Nossa, esse gloss tem um cheiro muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Gloss, 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 gloss Gloss, 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 gloss É um som estranho Eu acho que é, eu acho que é E você, acho que é Bom, vamos pra mais um Mais um, mais um, mais um Mais um som estranho, vai ser meio que o que? A banana, 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 banana Banana, banana, banana Não que seja um som estranho Mas é um objeto estranho, não é, não sei, eu acho que Olha isso, que estranho Mas tem um somzinho muito bom O somzinho é bom, 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 bom Come a banana, come, come a banana Você gosta de banana? Você gosta de banana? Banana, 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 banana E aí você acha, você acha, você acha que esse daqui é um trigger estranho do ASMR? Você acha, 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 você acha banana, banana estranha, banana, 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 É, mas é bom, você acha que é bom, você acha que é bom, você acha que é estranho, você acha que é bom É estranho, é estranho, até de fazer, é estranho Você gosta de debbing, debbing nos dentes Você gosta de debbing nos dentes Agora, 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 outro somzinho também estranho é o som da pinha, 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 pinha. É um somzinho diferente, é um somzinho diferente, não é? Não é? Não é um somzinho diferente. Não sei se chega a ser estranho, mas é diferente. E é meio difícil de fazer esse somzinho. Mas é bom, mas é bom também o somzinho da pinha, 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 pinha. Outro som estranho, 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 estranho É o que, é o que, é o som de boca É esses sons de boca aqui, ó É estranho, é estranho, é estranho, é estranho É estranho Você acha estranho, você acha estranho Estranho, estranho, estranho E esse daqui? Você acha estranho? Você acha estranho ou não? Você acha estranho? Você acha estranho? Outro, outro somzinho também Que é estranho, estranho, estranho É o que? Speed pink Muita gente não gosta, né? Eu amo, é um dos meus preferidos Mas você acha estranho É, é estranho, né? Mas é bom ou é estranho? Mas é bom, mas é bom, mas é bom Outro, outro, outra coisa que é isso aí Não, o somzinho em si É estranho, não, 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 não Porque é som de embalagem Mas o trigger, o trigger é estranho, não é? Esse trigger aqui é de melancia Esse trigger aqui é de melancia É estranho, 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 estranho É assim, 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 assim E a massagem, massagem no microfone Você acha estranho? Você acha estranho? Você acha estranho? Você acha estranho? Você não acha estranho? Não sei Bom, pessoal, eu peguei aí Alguns triggers estranhos Alguns sonzinhos estranhos Se você lembrar aí De algum sonzinho estranho Algum trigger estranho Também deixa aí nos comentários Que no próximo vídeo Eu faço o seu sonzinho, tá bom? Espero que tenha gostado E fiquem ligadinhos aí A semana inteira Vai ter vídeos sugeridos Por vocês, vocês, vocês Então fiquem aí Pra saber se eu Vou fazer o seu vídeo E esse Foi, 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 foi Gaia, Gaia, Gaia Gaia suqueiro Gaia, Gaia, Gaia Gaia suqueiro Beijo, 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 beijo Gaia Obrigada pela sua ideia Espero que todos tenham gostado Desse ASMR Com sonzinhos estranhos Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal, tá bom? Beijos, beijos E até a próxima Beijos E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.